Está aí, portanto, o registro do que foi o quarto seminário de humanização e saúde. Parabéns aos promotores desse evento e eu aproveito para agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que tornaram possível esse nosso registro aqui. Obrigado, portanto, a cirúrgica apoio do meu amigo Adeval Faria, a ótica objetiva das minhas amigas Antonilza e Cida, um abraço para elas, e da Barufarma do meu amigo Matheus Soares. Muito obrigado a todos. Objetiva, tradição de bons serviços, a saúde dos olhos. E Barufarma, há 12 anos a sua farmácia de confiança. Oferecimento Estalo Supermercado. Com o cartão Estalo, você paga as suas compras em até 40 dias. Faça já o seu. Funerária Nossa Senhora Aparecida, a mais tradicional de Vingui, agora sob nova direção. Uma empresa preparada para estar ao seu lado nos momentos difíceis da vida. Oferecendo uma equipe de atendentes treinados, produtos de qualidade e serviços confiáveis. Planos funerários. Veículo adaptado para remoções. Sala de preparação. Amplo velório com quatro capelas no centro de Pinui. Dotado de sala de estar, sala de repouso e toda a infraestrutura de apoio à disposição das famílias enlutadas. Funerária Nossa Senhora Aparecida. A companhia ideal para o seu momento de luto. Eu estava chegando do trabalho outro dia quando vi um cara estranho parado em frente ao meu prédio. Eu fiquei meio encucada com aquilo e fui olhar da janela. Eu vi que o homem estava com a arma na mão. Pensei que podia ser quadrilha, roubo, tráfico de drogas, sei lá. Eu fiquei com medo. Mas eu me lembrei que um amigo tinha comentado do Disque Denúncia. Resolvi ligar. Eu fiz a denúncia e para minha surpresa eles nem pediram meu nome. Garantiram que é tudo sigiloso. Tão sigiloso que você nem notou que sou eu. Situações como esta acontecem todos os dias. Se você tem informações que podem ajudar a combater a violência, ligue 181 e denuncie. Você faz sua parte e ainda recebe uma senha para acompanhar o andamento das investigações. 181 diz que denuncia. O importante é o que você diz, não quem você é. Para fazer diferença, a escola tem que ter Para as descobertas, mais motivação Para a vida, mais cidadania Para o futuro, mais autonomia Para o dia a dia, mais criatividade Para os desafios, mais confiança Para as escolhas, mais oportunidades Para o vestibular, mais preparação Colégio Anglo Aqui se ensina, aqui se aprende Aqui se aprova Vidrolar Vidros para o seu lar Os legítimos vidros temperados Blindex Estão aqui Espelhos em cristal Envelhecido e bisotado Balcão em vidro temperado Box Blindex para banheiros e pias Vidros laminados Refletidos Tijolos e telhas de vidro E toda a linha original de ferragens Blindex GMS E ainda, molduras, portas para sauna Portas sanfonadas, divisórias para escritórios Insufilm para construção civil Vidrolar, a maior fornecedora de vidros Blindex da região Tá afim de uma linguiçinha de porco no capricho? Açougue do Carlinhos Rioína TV Oferecimento Estalo Supermercado Agora em dois endereços Praça de Furnas e Praça Francisco Campos Sua família merece o melhor